Oi gente, tudo bem? Meu nome é Vladimir Crepa e eu faço parte da equipe de moderação aqui do grupo Bitcoin Brasil e resolvi gravar esse vídeo hoje para passar algumas dicas principalmente para os novos membros do grupo nas últimas semanas tem entrado muita gente nova no grupo, principalmente por causa de diversas matérias que tem saído em jornais, televisão, Rede Globo, desde o Globo Rural até o Jornal da Globo falando de Bitcoin então muita gente nova está entrando, a gente está com quase 90 mil membros aqui no grupo até o fim desse mês a gente vai chegar e vai passar de 100 mil membros com certeza então é importante que se divulgue mais, se passe mais informações e mais dicas para os usuários que já conhecem e para os novos também, né? Aliás, essa é a primeira dica geral para todo mundo que se interessa por criptomoeda e por Bitcoin busque sempre, está atualizado, busque sempre informação informação é a forma mais segura de você realizar um investimento com sucesso, né? você não vai sair investindo em algo que você não conhece minimamente, né? com o Bitcoin a mesma coisa, você não vai investir porque outros estão investindo, você não vai na onda não é assim que deveria ser pelo menos, né? então busque informações esse vídeo hoje são dicas relativas à negociação entre pessoas, né? a ideia do Bitcoin é ser uma moeda trocada entre os seus usuários, né? algumas pessoas têm sugerido, né? que a gente, para evitar golpes, faça uma exclusão dos perfis fakes do grupo, né? primeiro que isso é humanamente impossível, né? se a gente, mesmo que a gente quisesse, não é o caso, né? mas se a gente quisesse, seria humanamente impossível fazer um, um, essa caça aos perfis fakes, né? e segundo, não faz sentido nenhum, né? o Bitcoin foi criado por Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é então se a gente não sabe quem criou o Bitcoin, porque a gente vai querer saber quem são os seus usuários vai querer identificá-los, né? cada pessoa que opta pelo anonimato, por não revelar a sua identidade, ela tem suas razões então a gente tem que respeitar essas razões e ao invés de banir os fakes, vamos banir a ignorância, né? vamos banir a burrice, né? e vamos ser mais espertos nas negociações, né? então as dicas são as seguintes, né? a primeira dica não caia no papo do vem no inbox nenhum vendedor sério de Bitcoin fica enviando mensagem para os membros oferecendo desconto oferecendo Bitcoin a um preço promocional isso não existe, né? então se a pessoa te chamou para o inbox você já fica com os dois pés atrás isso não existe é muito estranho esse tipo de comportamento esse é o comportamento muito relacionado aos piramideus esquemas de MMN, linha ação em nuvem então a primeira dica é essa nada de inbox, né? segunda dica, né? você saiba que nessas negociações diretas, né? a pessoa que tem menos reputação ela envia primeiro, né? por exemplo, se eu quero comprar Bitcoin Bitcoin de um vendedor que tem reputação eu vou pagar primeiro eu vou depositar na conta dele e ele depois vai me enviar da mesma forma se eu estou vendendo Bitcoin também, né? se eu tenho mais reputação eu vou receber primeiro e depois eu vou enviar é assim que funciona não adianta você querer fazer de forma diferente, né? querer inverter essa ordem que isso não vai funcionar então não perca tempo com isso vai comprar numa exchange, então se você não confia na reputação dos vendedores, né? terceira dica as contas bancárias envolvidas tem que ser das pessoas que estão envolvidas eu estou negociando com o Antônio eu vou depositar na conta do Antônio e não na conta da Maria isso não existe também é pedir para se dar mal e muito menos muito menos eu vou aceitar receber algum boleto e pagar esse boleto, né? que isso também é um outro golpe que tem nessas negociações, né? então, é deposite na conta de que você está negociando tem que ser no mesmo nome certo? quarta dica aqui no grupo eu vou deixar o link aqui no vídeo tem um documento que foi criado colaborativamente várias pessoas incluíram, sugeriram nomes a gente fez uma verificação mínima dessas pessoas, né? boa parte eu conheço ali de vendedores que não tiveram problema até hoje, né? então, a princípio, eles são confiáveis, né? você segue esses procedimentos de igual forma com eles, né? mas a sua chance de se dar mal negociando com um desses vendedores que estão nesse documento ela é muito pequena porque são pessoas que são conhecidas da comunidade, né? alguns deles já participaram das BitConf que é a conferência que eu já organizei cinco edições, né? já foram palestrantes ajudaram na organização ou participaram como membros são pessoas que eu conheço e que a comunidade os mais antigos no grupo conhecem também e atestam a idoneidade deles, né? então, de referência você siga siga suas negociações com alguém dessa lista, né? e por último, né? a quinta dica tudo deve estar bem claro antes de você fazer a negociação antes de você efetivar, né? o quanto você vai pagar o valor, a cotação se é a cotação de alguma exigência se é uma cotação que vocês combinaram se vai ser apósito em dinheiro se eles vão se encontrar em algum local público tudo tem que estar muito acertado antes de efetivamente acontecer pra depois uma parte não ficar reclamando da outra sair insatisfeita então é isso, gente são só essas cinco dicas aí que são dicas baseadas no bom senso são quase que óbvias, né? mas o óbvio tem que ser dito muitas vezes também e espero que a partir delas não veja mais nenhum post aqui no grupo de alguém dizendo que foi enganado que foi iludido e caiu mais um golpe no próximo vídeo eu vou continuar falando de golpe também mas outro tipo de golpe aí tá legal? um abraço a todos aí e aí e aí é e aí e aí Obrigado.